23ª Parada do Orgulho LGBT Eu vou falar um pouquinho com o pessoal do Quebrada Queer, tudo bem? Gente, música, hip hop, preconceito, parada, luta, e aí? E aí? Gente, a gente tá aqui pra festejar essa parada que tem tudo a ver contra o preconceito, contra as coisas ruins Vamos aproveitar essa festa maravilhosa com o Quebrada Queer com todo mundo Linda nessa avenida, vamos tomar São Paulo, é hoje, hein? E mostrar também que as bichas podem fazer rap sim, a gente tá aqui pra mostrar isso e cada vez chamar mais Então se você é uma bicha que faz rap, vamos também Aproveita Vocês acham que as lutas que a gente vive e enfrenta nesse cotidiano, tá tendo resultados? Eu acredito que sim, falta muito, a gente sabe que falta muita coisa, mas a gente tem que se unir Vamos se unir diariamente, pegar um na mão do outro e lutar contra tudo isso, que juntos a gente vai conseguir muitas coisas Deixa eu enganjar aqui antes de vocês irem embora, fala aí do trabalho de vocês, como é que tá indo Músicas, fala um pouquinho aqui pro pessoal da Mundo G Muito trabalho, muito show, como sempre, graças a Deus, estamos conseguindo ocupar vários espaços, mas ainda tem muito mais, né? Então a gente tá só abrindo caminho pra muita gente boa, que tem aí, feito um trabalho de qualidade, digno de trabalho e de viver da música Então, estamos no caminho E ouçam o nosso EP nas plataformas digitais, nosso EPC Sim Eu quero desejar a vocês um caminhão de sucesso, mas eu só vou largar vocês se vocês cantarem um pedacinho de uma música pra mim Pode? Vamos lá Vamos lá Quebra tudo aqui na Mundo G, na vigésima terceira parada do orgulho LGBT Minas gritam rei, monas gritam rou, pra quem duvidou quebrada chegar, pra te incomodar Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar, se se incomoda você, vem pra incomodar, que 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 quebrada Sucessos, obrigada, valeu!